E eu não disse que era de igreja, então vamos lá agora bater aí. E eu não disse que era de igreja, então vamos lá bater aí. E sem reconhecer que eu quis fazer, com o amor de tal lindor, ao ver o teu corpo crescereis. E eu não disse que era de igreja, então vamos lá bater aí. E eu não disse que era de igreja, então vamos lá bater aí. E eu não disse que era de igreja, então vamos lá bater aí. E eu não disse que era de igreja, então vamos lá bater aí. Mais alto. E eu não disse que era de igreja, então vamos lá bater aí. Rapaziada, agora quero que estes braços vêm no ar, vêm no ar, vêm no ar. E depois vá. E agora, e agora. Viva a batalha. 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 Obrigado.